Eu vivo noites em claro Trampando dobrado pra ficar milionário Jovem preto rico no naipi de empresário Corra atrás do sonho, tô em outro patamar Tô mandando Uber na tua casa e te buscar mulher Então vamos fugir daqui Dá um rolê na lua Já que a terra tá um calce Tanta hipocrisia que as vezes me sinto mal Então eu drogo quarto no meu quarto Em uma viagem surreal Hoje nada vai mais tirar minha lombra Sei que cê tá louca pra curtir a minha onda Me sinto vazio mas esses flashes me acompanham E a cura pro meu calce A tua sentada baby Nós no teu quarto com dois baseado Você vem de quatro e eu te boto Sinto completo com teu corpo ao lado Enchendo tua raba de tapa Por onde eu vou eu faço rastro de destruição em todos os lugares que eu passo A minha jogada cê me faz tão bem Mas sinto que isso vai acabar Eu vou enjoar de você e procurar um outro alguém Que faça eu me sentir nas nuvens infelizmente assentado Eu vivo quase sempre tediado Dentro da minha própria mente Eu sou meu refém De lembranças do passado Eu vivo noites em claro Trampando dobrado pra ficar milionário Jovem preto, rico no naip de empresário Porra atrás do sonho, tô em outro patamar Tô mandando o Uber na tua casa Te buscar mulher Yeah, 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 oh, oh